Olá você de Curitiba e região, você que é ministro de louvor ou quer ser e precisa melhorar o seu ministério, melhorar o seu desempenho você que precisa se capacitar melhor para fazer a obra de Deus nessa área explorando mais a sua voz falada, sua voz cantada você que precisa melhorar sua expressão, sua comunicação a dica é a seguinte, curso ministro de louvor é um curso específico, curso intensivo da faculdade de louvor que vai acontecer lá no CVQ, no centro de Curitiba dia 23 de fevereiro, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde é um curso dinâmico, envolvente e prático, você aprende fazendo o curso tem apostila, você vai receber um certificado além de todo o conteúdo do curso eu vou deixar um link nesse vídeo você pode se informar melhor e até mesmo se inscrever através dessa página dia 23 de fevereiro anote na sua agenda aí curso ministro de louvor em Curitiba lá no CVQ eu sou Genésio de Souza sou ministro de louvor, professor de música e produtor musical há muitos anos e vou dividir experiências e conhecimentos com você nesse curso e vai ser demais então, te vejo lá, hein um abraço Deus te abençoe e aí Tchau, tchau.